O lançamento do novo carro da Williams está chegando, será nessa terça-feira, 15 de fevereiro, com transmissão a partir das 10 horas, ao vivo, aqui no site oficial da Williams. E promete surpresas, já que tanto o álbum como o Latifi contaram que teremos mudanças no visual e nas cores do novo carro da equipe. E pra nos dar um gostinho, a Williams lançou um teaser mostrando os contornos de seu novo carro, que parece ser um carro real, hein? E nos conta, você confia que a Williams irá bem em 2022 com sua nova dupla de pilotos?